Gente, os clientes a gente tem que ter na cabeça e vocês principalmente precisam deixar bem claro, nós confeiteiros precisamos deixar bem claro que kit festa é aquele kit que é de fácil produção, então ele não pode ser alterado, você não pode mudar as coisas dele, o cliente ele não pode escolher detalhe porque kit é isso, kit é fácil produção, então é você que vai decidir como é que você faz a decoração. Se o cliente ele quer detalhar os doces, ele quer detalhar o bolo, ele tem que pagar pelo bolo no valor normal do bolo, certo? Não tem isso de entrar no kit, kit é você que tem que escolher, kit é você que vai fazer porque é fácil produção, certo? Tipo, as vezes você vai comprar uma promoção da Nestlé, aí é duas latas de leite e ganha um copo, aí você não pode chegar lá no caixa e dizer assim, eu vou trocar o leite pelo Nescau, aí vou levar o leite do Nescau, posso ganhar o copo? Tipo, não é assim, né? Então isso tem que estar muito claro, né? Pro cliente de vocês também, porque é assim que a gente vai ganhando dinheiro, certo? Senão a gente vai só trabalhando de graça.